E na manhã do último sábado aconteceu a terceira edição do Cidadania em Ação na Casa de Cultura e Cidadania de Novo Hamburgo, no bairro Canudos. O evento prestou serviços gratuitos para a comunidade, como avaliação de saúde, maquiagem, corte de cabelo, oficinas de biscuit e doação de mudas. No dia foi possível solicitar a emissão de RG e cadastro para a Bolsa Família. Para a criançada foram oferecidas atividades de recreação, oficinas de moda e cama elástica. Uma feira de artesanato, brechó e apresentações artísticas também atraíram a atenção da comunidade.